Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação vamos para mais uma super aula para vocês. E o assunto de hoje é um assunto muito gostoso, um assunto bastante novo, moderno, que é o marketing digital. Confesso para vocês que essa é a nossa primeira aula que eu gravo sobre esse assunto marketing digital, ou seja, isso significa dizer uma evolução dos conteúdos para concurso público, mas me sinto plenamente habilitado para ministrar esse assunto de marketing digital, não sei se vocês sabem aí, mas desde 1910, é isso mesmo, desde 2010, eu professor Lack e vivo na internet, eu estou aqui na internet ministrando aula para todo o Brasil desde 2010 com bastante orgulho, ou seja, marketing digital faz parte da minha vida e eu me sinto bastante honrado de ministrar essa aula para vocês, agora aqui com foco para concurso, foco para concurso. Especificamente nessa aula a gente vai abordar alguns assuntos muito interessantes, a gente fez uma lógica, sempre naquela perspectiva, poxa, eu sou o examinador, eu sou o examinador, o que eu posso cobrar desse assunto marketing digital na prova? Então, quais são os assuntos? Lead, com certeza, lead é um assunto que pode ser cobrado em prova, com certeza. Outro assunto que pode ser cobrado em prova também, funil de vendas, emboate, o que mais, professor? Corporate, gatilhos mentais. Então, são alguns assuntos que nós iremos abordar nessa nossa magnífica aula de marketing digital. Vem comigo, então vamos lá. Primeiro, um conceito, o conceito geral é para a gente começar a desenvolver o marketing digital. Quando você ouve falar de marketing digital, publicidade online, web marketing, mobile marketing, emboate marketing ou quaisquer outras composições criativas que se possa fazer dessas palavras, estamos falando em utilizar efetivamente as tecnologias digitais como uma ferramenta de marketing, envolvendo a comunicação, a publicidade, propaganda e todo o acernal de estratégias e conceitos já conhecidos na teoria do marketing. Ou seja, você vai utilizar o que? Toda a teoria do marketing, o que? Porque em plataformas online, um outro ambiente, um outro ambiente aí que nós temos aí de conhecimento, outro ambiente que será aplicada às teorias de marketing, ok? Então, isso aqui é o marketing digital e tudo isso, né? Professor, e aí? Primeiro assunto da aula, né? O que eu quero falar para você? Eu quero falar de lead. Ah, professor, o que é lead? Eu nunca ouvi falar desse lead. Cara, lead é um assunto que sempre está na nossa pauta. Eu mesmo aqui na LAC, né? Cara, vocês não sabem uma perrengue que a gente passa todos os dias aqui. Não adianta você se esforçar de você preparar uma aula fantástica, ter um preço competitivo, você tem que atrair o público, você tem que atrair, você tem que ter o quê? O lead, né? Você tem que ter leads, né? Leads interessados no seu produto, né? Isso você vai aprender muito bem, né? Vamos lá, parte conceitual. Lead é um consumidor em potencial ou um indivíduo que mostra interesse por algum produto ou serviço. Olha só, guarda-chuva o assunto marketing digital. Então, nós estamos na plataforma digital, né? É um assunto que eu disse para vocês que me sinto muito confortável de estar explicando para vocês aí, né? Então, vamos supor que aqui na LAC, né? A gente sempre quer o que nós queremos, o quê? Captar alunos, né? Cara, nós temos plataforma presencial, né? Nós temos estrutura física para isso, né? A LAC, né? Graças a Deus, nós temos aí um prédio próprio que fica muito bem localizado aqui em Cuiabá, né? Muito bem localizado, uma área com 4.700 metros quadrados próprio, pago, não devemos ninguém, graças a Deus. A estrutura da LAC está lá, está instalada, né? Tem curso presencial, ok? O que acontece? Vamos supor o seguinte, né? Nós temos que achar interessados, temos que ter leads. Cara, eu vou investir em publicidade, vou fazer propaganda. Olha só, preste atenção. Eu tenho que fazer o quê? Em plataformas online, tá? Principalmente para o marketing digital, para o curso EAD. Por quê? Porque o nosso público está na internet. Então, o que acontece aqui? O que é um lead? O lead é você atrair potenciais clientes para o seu negócio, tá? O seu potencial consumidor para ser um futuro cliente. Ah, professor, então quando você coloca uma videoaula, mesmo que seja uma videoaula parcial no YouTube, como caráter de demonstração, como caráter de demonstração, tá? Caráter de demonstração, o que acontece, cara? O que acontece? Lá tem um link. Nós estamos atraindo através do quê? Do conteúdo. Isso passa a ser um potencial cliente. O cara foi lá, fez um comentário, tá certo? Deixou seu contato, colocou uma caixinha. Isso é um lead. Esse é um lead, ó. É um consumidor em potencial ou indivíduo que mostra interesse por algo, por algum produto ou serviço. Produto ou serviço. Então, isso é um lead. Fechado? Combinado? Então, esse é o lead, né? Então, lead é um consumidor. De novo, lead é um consumidor em potencial. Então, o que acontece? No marketing digital, o objetivo, o resultado é o quê? Você ter o maior número de leads, né? Aí nós vamos falar de qualificação de níveis, leads um pouquinho mais para frente. É uma oportunidade de negócio que pode ser trabalhada pelo time de marketing ou abordada pelo time de vendas. Então, isso aí é o lead, né? Então, consumidor em potencial, tá? Como é que ele é... Como é que você sabe que ele é um consumidor potencial? Porque ele mostrou algum interesse, por exemplo. Aí deixou seu telefone, seu WhatsApp para contato, naquelas caixinhas lá do Instagram. Ele fez um comentário. Ele baixou um e-book. Ele fez um pré-cadastro para ter alguma demonstração de algo. Isso é um lead. Aí esse lead, ele vai para o setor de vendas, né? Isso para o quê? Para poder trabalhar, para poder vender, para poder correr atrás, né? Vamos lá. De novo. Lead no marketing é usado para descrever uma pessoa ou empresa que expressa interesse no seu produto ou serviço. Vamos lá. Então, isso aqui tem que estar bem registrado na sua cabeça. O que vem a ser o lead? Na prova vai cair exatamente com essas palavras, né? Então, ele é o quê? Que o cara que mostra interesse no seu produto, que poderá ou não ser um futuro cliente, né? Sendo assim, um lead pode ser alguém que preenche um formulário em seu website, que entenda de forma profunda que é o website, para baixar um e-book, por exemplo, ou ligar, mandar mensagens pelo aplicativo de mensagens, o WhatsApp, solicitando informações, inicia um bate-papo em seu website ou interage com você nas redes sociais. Então, isso aí é um lead, né? Então, as pessoas que você vão se relacionar. A partir daí, começa toda uma outra estratégia. Então, o objetivo nosso aqui é o quê? É o lead. Quanto mais leads, mais oportunidade de negócio você tem. Ok. O que é leads em vendas? Primeiro, leads em marketing. É uma coisa agora, leads em venda, né? Aqui, o quê? Nós queremos o quê? Nós queremos transformar ele em uma pessoa. Lead em marketing. Alguém que tem interesse sobre o seu produto. E agora aqui, em vendas, que ele é o potencial cliente. Lead de vendas é aquela pessoa ou empresa que representa o potencial cliente. Ela expressa o interesse em comprar algo, mas pode não ter solicitado alguma informação sobre o seu produto ou serviço. No entanto, o lead demonstrou interesse suficiente para que o vendedor pudesse entrar em contato diretamente com ela para oferecer um produto ou serviço. Em um fluxo no processo de vendas, isso pode ser chamado de levantada de mão. Então, isso aí nós temos um lead de vendas, ou seja, um lead quente. Então, aqui ele já mostrou o quê? Reais interesses de poder ser um potencial cliente para vocês. Então, está aí. Pronto. Falamos de lead. Agora, a gente vai aprofundando. Vamos aprofundando o conceito. Uma lógica. Você já sabe o que é lead. Tem uma expressão que pode cair na prova chamada funil de vendas. Então, o nome desse cara aqui é funil de vendas. Era para ter colocado aqui, funil de vendas. Olha, funil de vendas. Olha aí, funil de vendas. Então, nós temos aqui o público. Milhares de pessoas, milhões, bilhões de pessoas na internet. Está aqui. Aí é o seguinte. Estão lá visitando a sua rede social. Primeiro, você tem que ter um esforço para fazer a pessoa visitar a sua rede social ou o seu site, o website, alguma coisa assim. Está lá. Aí vamos colocar, no caso, da LAC. Concursos diversos. Sempre nós temos um canal no YouTube super poderoso. com centenas de milhares de inscritos. Graças a Deus. Com certeza, brevemente, nós estaremos recebendo o nosso glorioso botão de ouro. Botão de ouro do YouTube. Botão de prata no YouTube é aquele que tem 100 mil inscritos. Graças a Deus. Já passamos essa métrica há muitos anos. De 100 mil inscritos. Agora, nós estamos buscando a métrica de um milhão de inscritos. E, se Deus quiser, nós iremos conseguir, sim, um milhão de inscritos rapidamente. Então, vamos lá. Está aqui os clientes. Topo do funil, meio do funil e fundo do funil. Olha aqui. Lead. Esse aqui é o lead de quê? De venda. Olha aí. Você vai o quê? A venda. Então, você tem que atrair essas pessoas. Então, olha lá. As pessoas vão buscando aqui. Aprendizado, descoberta. Eles vão interagindo. Ok. Aí, se transformou em um lead. Ou seja, reconhecimento. Ele tem um problema. Ele tem um reconhecimento. Ele deseja alguma coisa. Ele quer uma solução. E aí, ele interage mais. Ele vai considerar o quê? Uma solução. Ele tem um problema. Ele tem uma necessidade. Ele vai ter que satisfazer essa necessidade. Ele tem que passar no concurso do Banco do Brasil. Então, esse é o problema dele. Ter que passar. Ele tem que buscar ajuda. Tem que buscar conteúdo. Tem que ir não só do concurso do Banco, mas qualquer outro concurso. Caixa Econômica, Banrisul, Banpará e assim por diante. Ele vai o quê? Vendo oportunidades. Até ele chegar o quê? Na decisão de compra. Olha o funil aqui. Não é assim que é um funil, gente? Aqui é o funil. Está aqui. Então, começa tudo pela entrada. Até gerar aqui uma compra efetivamente. Uma compra efetivamente. Então, esse aqui é o funil. E aí, professor? Como que a gente vai fazer, professor, para ter esse lead qualificado? Qual que é o lead qualificado? O lead qualificado é esse aqui, que falou, não, eu quero comprar. Eu quero comprar. Eu tenho essa decisão de compra. Então, você tem que atrair o máximo de pessoas possíveis. Você vai tratando a sua base de dados, os seus leads. Vai fazendo uma limpeza até você correr atrás dos seus verdadeiros leads. Fazer correr atrás dos seus verdadeiros leads. Está aí. Vamos lá. Vamos aqui. O que é um lead qualificado? Agora, vamos lá. Embora um lead seja alguém que demonstrou interesse em sua marca, nada garante que ele vá se tornar um cliente. Principalmente quando ele é um lead frio. Para contornar essa situação, você pode utilizar estratégias de funil de vendas alinhadas com estratégias de embalde marketing para aquecê-lo. Para, então, ter mais chances de tornar um cliente. Esse cliente mais propenso para uma compra, o que nós chamamos de lead qualificado. Gerar leads qualificados é um verdadeiro tesouro para uma máquina de vendas. Então, está aí. O que está acontecendo aqui, cara? Agora, não é o ato de você atrair leads por atrair. Primeiro, nesse processo de atração de leads, você tem que comunicar, você vai ter que investir. E não é barato isso. Não é barato. Então, você tem que o quê? Investir corretamente. E aí, professor? Quando você investe corretamente, quando você elabora a estratégia, quer o quê? O seu objetivo é lead. É lead. Então, essa aula está muito focada no lead, porque o concurso pede isso. Então, quando você deseja, funil de vendas. Está ali. Então, você tem que montar alguma estratégia para quê? Para você atrair já um lead qualificado. Ou seja, alguém que tenha propenso a isso. Aí, vem uma estratégia aqui, que está aqui. Estratégia de embalte marketing. De atração em embalte marketing. Está aí. Então, esse embalte marketing, agora, eu vou passar para vocês alguns insights importantes no sentido de quê? De que você consiga atrair um lead mais qualificado. Então, vamos lá. Em embalte marketing, outro assunto. Você já sabe que o lead é um potencial consumidor, um potencial cliente. E agora? Agora, eu quero atrair, sim, só que eu quero atrair mais leads qualificados. Então, eu tenho que montar uma estratégia de atração diferenciada. Qual que é a metodologia que eu posso utilizar, por exemplo, nesse caso, em embalte marketing? Está aí. O que é isso, professor? O termo embalte marketing pode ser definido como marketing de atração. Então, é o seguinte. Você está aqui produzindo conteúdo, por exemplo. Com certeza, o conteúdo está aqui. Você, como tem interesse nesse conteúdo, você vai buscar esse conteúdo. Você, buscando esse conteúdo, você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Isso que é o marketing de atração. O principal diferença entre o marketing tradicional, que chamamos de out-bolt marketing, atenção, pode cair na prova. O examinador pode querer saber se você sabe a diferença do out-bolt para o in-bolt marketing. Então, o out-bolt marketing é conhecido como marketing tradicional. O in-bolt marketing é o marketing que a gente chama de marketing de atração, que é o moderno. O in-bolt que é, no segundo, quem procura a empresa é o cliente e não ao contrário. Não é a empresa que vai procurar o cliente. Então, o cliente acaba achando a empresa. Só para finalizar. Então, o in-bolt marketing, conceitos. Está destacado esse assunto aqui em amarelo. Dada a importância do assunto. Isso pode cair na sua prova. É um conjunto de estratégias de marketing que visam atrair e convencer clientes usando conteúdo relevante. Olha aí. É um conjunto de estratégias de marketing que visam atrair e converter clientes usando conteúdo relevante. Então, o marketing de conteúdo é muito importante para você atrair clientes no in-bolt. Então, você está produzindo, você está dando uma entrega para o cliente de um conteúdo que ele está precisando. É claro que você vai ter que entregar, não 100%. Você vai ter que entregar uma parcela onde ele possa testar o seu conteúdo. E se ele verificar se ele tem interesse em relação a isso, ele vai se transformar em um lead de vendas. E ele vai poder tomar a decisão de compra, com certeza. Então, essa é a estratégia. Então, funil de vendas. Então, o que acontece? O cara tem que ter uma estratégia para atrair leads. Nem todo lead que entra no seu funil vai ser aquele que vai chegar na decisão de compra. Mas quanto mais qualificado você atrair, maior vai ser a sua conversão. Então, é melhor oferecer o quê? Oferecer um conteúdo onde as pessoas acabam se encontrando. Eu sempre falo, cara, o pessoal sempre acaba encontrando a LAC. Você que está aí, que veio do nosso YouTube, que a maioria dos nossos alunos vem do YouTube, ele vai lá estudar, concurso tal, ele vai achar a nossa aula. E a gente tem aí muitos vídeos, muitos vídeos. Eu acho que tem poucos canais que tem a quantidade de conteúdo que nós produzimos aí ao longo desses anos, com muito orgulho. Eu trato isso como se fosse um membro da minha família. Pode ter certeza, eu tenho muito orgulho disso. Então, isso aí é a atração. Olha a estratégia. Isso cai em prova de compra. Pode cair na prova de compra. Ainda não caiu porque é assunto novo. É assunto novo. Mas agora, como disse no começo da aula, na introdução, é a evolução do conteúdo programático. De novo, é um conjunto de estratégias de marketing que visam atrair e converter clientes usando o conteúdo relevante. Diferente do marketing tradicional, no Imbolt Marketing, a empresa não vai atrás de clientes. A empresa não vai atrás de clientes. Mas explora canais, mecanismos de busca, blogs, redes sociais para ser encontrada. É isso mesmo, para ser encontrada. Isso aí é o Imbolt Marketing. Então, a gente produz conteúdo e nessa produção de conteúdo, você acaba sendo encontrado. Então, de acordo com a necessidade. Isso acontece muito. Acontece muito mesmo. Principalmente em treinamento e AD. Então, essa é a diferença. Ainda. São realizadas ações com o intuito de atrair o potencial cliente para o seu blog ou site. E para dessa atração, é feito todo um trabalho de relacionamento com essa pessoa. Esse relacionamento é desempenhado por meio do conteúdo personalizado e autoral. É isso mesmo. Então, você vai produzir o quê? Todo o conteúdo personalizado. O conteúdo seu. Para quê? Para você atrair os leads qualificados. Então, essa é a estratégia do Imbolt. Você vai atrair as pessoas. Eu sempre falo que se você vai estar estudando determinado concurso. Por exemplo, vou colocar concurso de carreiras bancárias, que a gente aqui é um grande player aqui no Brasil. Cara, com certeza, com certeza, você vai encontrar a LAC. Por quê? Porque nós temos muito conteúdo produzido em relação a isso. E conteúdo de qualidade. E nós somos autoridade no assunto. Desde o começo, a gente já aprovou milhares de pessoas só em concursos de carreiras bancárias. Se você for pesquisar em comentários, você vai achar muitos, mas muitos mesmo, de pessoas que estudaram conosco, que tiveram excelente resultado em pouco período de tempo. Então, isso aqui é a atração. A gente vai falar aqui de gatilho mental também. A autoridade é um gatilho mental para atrair clientes. Atrair clientes. Com o crescimento das ferramentas de busca na internet, dos blogs e das redes sociais, existem muitas informações e trocas de experiências sobre qualquer produto ou empresa na rede. Isso faz com que as pessoas tenham tendência de pesquisar bastante antes de comprar algo, comprarem algo e decidem o melhor momento para elas tomarem a sua decisão. Então, nós temos aí, ela vai sempre estar pesquisando. Isso aqui é outra consequência. O marketing de atração. Então, você vai atrair as pessoas para a sua empresa. Então, o que acontece, cara? Hoje em dia, tudo que o cara vai comprar, ele faz muita pesquisa na internet. Não faz pesquisa na internet. Eu mesmo sou pesquisador. Então, o que acontece? Eu faço muita pesquisa na internet. Eu fazendo essa pesquisa na internet, fazendo essa pesquisa na internet, o que acontece? Ela vai acabar, ela acaba encontrando o seu conteúdo. Está lá, o site de buscas. Então, está lá, você produzir um conteúdo, você buscou um paper, você explicou determinada necessidade. Então, ele vai buscar, ele vai encontrar o seu conteúdo. Isso é muito nítido. No onde? No YouTube. A pessoa quer um conteúdo, uma aula, um assunto. Ele pesquisa. Ele acaba se encontrando. Lá você vai ter... E hoje em dia, a sociedade, eu vejo que o nosso público, em geral, como tem muita informação, o público está aprendendo o que? Selecionar. Está aprendendo aí, filtrar o conteúdo. Então, ela acaba filtrando o conteúdo. Um dos grandes segredos dessa maneira de fazer marketing é a geração de interesse por meio de conteúdos de qualidade. Com ações conectadas e foco em resultados, utiliza-se o conteúdo de forma D. Então, é o seguinte. Essa estratégia de você atrair leads e qualidade, você tem que ter o quê? Conteúdo de qualidade. Porque se não tiver qualidade, ele nem assistiu, ele nem terminou de ler o seu conteúdo, ele já era, ele não vai comprar o seu produto. Então, para você, vou produzir conteúdo. Cara, você tem que prestar atenção. O seu conteúdo é de qualidade? Você vai ser uma autoridade? Tem profundidade no conteúdo? Isso vai servir? Isso é uma entrega realmente válida? Se for, com certeza, você vai conseguir atrair bastantes clientes. Entrega de conteúdo. Requisitos para entrega de conteúdos. Vem comigo. Educar a audiência e potenciar os clientes sobre o segmento de sua empresa. Transformar a sua empresa em uma referência em determinado assunto relacionado ao seu mercado. Influenciar na decisão de compra de futuros clientes. Então, ele vai decidir aí, tomada de decisão para futuros clientes. Então, é aí. Conteúdo. Utilizar esse conteúdo que você tem de qualidade, para quê? Para educar a audiência e potenciar os clientes sobre o segmento de sua empresa. Transformar a sua empresa em referência em determinado assunto relacionado ao seu mercado. Influenciar na decisão de compra de futuros clientes. O embolt tem sido muito importante, muito importante para a construção de um funil de marketing de vendas. A máquina com previsibilidade e recorrência, que acabou sendo a grande vantagem para as empresas que usam essa estratégia. Então, hoje, nós sabemos que o mercado, hoje, ele é 100%. Não é 100%. Hoje, nós temos aí, ainda mais com a pandemia, nós mudamos bastante o perfil do consumidor. Hoje, o consumidor está consumindo muito na internet. Muito na internet. Principalmente serviços. Principalmente serviços. Está comprando muitos serviços na internet. Então, o que acontece? As empresas entraram nesse mercado virtual, na internet. Tem que atrair clientes. Então, tem que atrair o quê? Leads. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Ele produzindo conteúdo digital. Produzindo conteúdo de qualidade. Se não fizer isso, ele vai ficar muito caro atrair o cliente. Ele vai lá, coloca uma fotinha bonita, não sei o quê. Cara, isso vai ficar muito caro para ele. Ele tem que demonstrar o quê? Conteúdo. Vamos lá. Finalizando aí o embolt para a gente ir para os gatilhos mentais. Uma coisa está puxando a outra. Nós falamos o quê? Nós falamos de lead. Agora, o embolt, que é uma técnica de atração desses leads. Só que vão ser leads bastante qualificados. E, com certeza, vai custar menos essa peça publicitária. O investimento vai ser menor. Primeiro, aumentar a visibilidade do seu negócio. Sua empresa marca presença em diferentes canais de divulgação. Porque ele passa a ser um produtor de conteúdo de qualidade. Diminui o custo de aquisição desses clientes. Com certeza. Porque se você é um grande produtor de conteúdo, você vai ter conexão com esses clientes. Não é isso? Então, vai ser muito mais fácil você converter esses clientes. Os dados de cada ação e campanha ajudam a otimizar os custos, investindo no lugar certo e na hora certa. Você sabe onde está o seu cliente? Atrair clientes em potencial. Encontre perfis certos com maior interesse nos seus produtos e serviços. Ou seja, bastante qualificado. Às vezes, o cara vai lá, ele deixa lá o seu e-mail, deixa lá algum lead, alguma informação. Mostra algum interesse para se transformar num lead. Mas, na verdade, ele está ali só de curioso. Ele não é o potencial cliente. Gerar conteúdo que faz diferença. A marca passa a ser relevante para o público. Ajudando a tirar dúvidas e resolver problemas importantes. Essa é a estratégia da LAC, inclusive. É otimizar o processo de vendas. O público chega mais preparado para receber uma abordagem de vendas. Aumentando as chances de fechar uma compra. Então, aí, as cinco grandes ações para o em-bolt. Professor, e esse cara aqui? Por que ele está sendo tão cobrado? Ele é tão importante? O mercado está comprando a ideia de aplicar a metodologia em bolt marketing. Principalmente porque é 62% mais barato que o marketing convencional, que estávamos acostumados a fazer. Então, hoje, cara, você ter uma estratégia de... Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas, essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da LAConcursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas, focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas. É apenas um percentual de 30% dessa aula. É para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem a essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui, de 10 parcelinhas aqui, de R$ 25. Você vai ter esse curso completasso, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza. O melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAConcursos. Então, galera, se você deseja se matricular, temos aqui nossos canais de comunicação. Você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.